Correto, recebemos informações de denunciante anônimo, relatando que uma residência ali da rua Las Vegas, bairro Vila Militar, estaria ocorrendo intenso trafo de drogas, alguns disparos de armas de fogo. Um disco de denúncia unificado, via 181, com o qual relatava a mesma situação, um indivíduo realizando trafo de drogas, inclusive utilizando uma motocicleta Falco de cor preta. Com isso, montamos a operação no local, conseguimos flagrar esses indivíduos, realizando contato com algumas pessoas, aparentemente usuários de drogas, e em dado momento, um dos autores saiu na motocicleta Falco de cor preta, e conseguimos abordá-los ali na rua Montevideo, e já com ele localizar pés de craque e maconha, bursas de maconha. Usou a cama até a residência, conseguimos efetuar a abordagem de um dos seus irmãos, na parte de baixo, e do outro irmão na parte de cima, no terraço, localizado lá, uma bolsa com balanço de precisão, alguns revólucos plásticos ali, para embalar drogas, e durante essa intervenção, o irmão dele ainda tentou jogar uma pedra maior de craque, e algumas pedras, nove pedras aí, já embaladas, prontas para o comércio. E com isso, acionamos a equipe da Roca, com um de Fire Lion, nos apoiou no local. Durante buscas, foi localizado em meio a algumas madeiras, um revólver calibre .22, marca Ross, carregado ali com sete munições, mais três munições dentro ali daquela sacolinha, mais uma porção grande de craque, outra porção grande de cocaína. Já no andar de baixo desse local, foi encontrado dentro do quarto, nos autores, uma porção de maconha, e dentro do quarto do outro autor, uma porção de rachixe. Três irmãos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação pelo tráfico e posse ilegal de arma de fogo. A população não estava aguentando mais aquele ponto de tráfico, várias denúncias, mas nessa oportunidade a gente conseguiu obter esse de retirar de circulação essa arma de fogo, bem como esses vários outros objetos de drogas aí, e acabar momentaneamente aquele ponto de tráfico.